Quando surge por trás do cartão postal É tão linda Entre teu calor e teu ar racial Tu assina De falão, de maré, de referencial De menina Na janela perdida, banhada, tal Se o brilho de um mar sobre o outro O escuro ilumina É o canto de areia molhada Que te determina Se indecente ou incandescente De suave patina Por um lugar ruim e a um universal Fruta de enfeitiçar No lugar E vou é buscar No lugar Please stay with that Just Tom A matinha A matinha Essa alva fez É o que me alucina E arranca do peito A doente Teu contorno molduro de prata em mim predomina Refletido no espelho de ar e sal Fruta de enfeitiçar Luna, de boia buscar Moonlight, please take me back Jansson, tom voyeur Feta de enfeitiçar Luna, please take me back Luna, please take me back Jansson, tom voyeur Jansson, tom voyeur Jansson, tom voyeur Obrigada.